Os níveis expressivos da face devem ser acionados na potência da performance corporal, na comunicação verbal e também durante ações intelectuais, como pensar e escrever. Os músculos da face não devem bloquear-se, fixando-se em uma única atitude. Esse é o primeiro exercício de uma série de exercícios para o seu rosto. Os exercícios a seguir devem ser realizados com um aluno sentado em um banco. Fixe a escova entre a raiz do osso nasal frontal. Observe o deslocamento da pele sobre o músculo corrugador do supercilho. Pressione levemente a escova, tracionando a pele com as células da escova, passando-a sobre a sobrancelha. No final desse percurso, a escova atinge o osso temporal. Mantenha a tração para estimular a função do colágeno. Execute esse movimento de três a quatro vezes antes de realizá-lo do outro lado. Tchau! 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 Tchau!